Quem ouve esse som suave nem imagina que ele está saindo de um cano de PVC. Mas o detalhe é que aqui ele virou um instrumento musical nas mãos do Davi. Tudo começa quando o objeto passa pelo processo de transformação. Aqui o cano de PVC é lixado, adornado, afinado e para dar um toque especial, customizado. E está pronta a flauta. E depois que eu entrei na loteria, eu criei uma responsabilidade. Comecei a fazer instrumentos, aprendi a fazer o pifo. Um instrumento que eu já tocava antes de entrar na loteria. E eu tinha muita vontade de aprender a fazer. Depois que eu entrei na loteria, aprendi a fazer com esse instrumento aqui. Agora um instrumento feito por você, dá um sentimento bem diferente, um de orgulho. Foi você que fez esse instrumento e você já estava tocando. O cano também foi transformado em ganzá, pelas mãos do Douglas, que é o mais jovem da turma da oficina de instrumentos. Essa experiência foi a mesma experiência que eu queria ter. Tipo, faço um instrumento, aí um grande artista, músico se interessa. Ele começa a tocar. Eu sinto orgulho de mim por ter feito e por alguém grande estar tocando ele. E esse violino feito de garrafa pet com pallet. Aqui, todos os alunos sabem tocar algum instrumento. O trabalho é feito sob a orientação do Ítalo. A gente não obriga a pessoa já chegar sabendo. Ela tem que se encaixar em algum curso e começar a aprender. Porque aí obrigatoriamente você tem que saber tocar algum instrumento para poder fazer um instrumento. Como é que eu vou fazer um pifo se eu não sei tocar? Como é que eu vou fazer um carrão se eu não sei tocar? Então a gente tem esse viés de estudar o instrumento e fabricar o seu próprio instrumento. Lógico que eu não resisti e tive que pedir uma palinha dos instrumentos recém-construídos. Quando os instrumentos saem lá da oficina, boa parte deles são expostos nesse painel. Aqui nesse espaço que é um espaço de convivência do Tapera das Artes. Aqui nós temos violões, violinos, enfim, tudo isso aqui feito com material reciclado. Os violões, inclusive, é feito com cabaça. Quando a gente vem para esse outro lado, a gente encontra esse baixo feito com frigideira. Aqui nós temos um pandeiro feito com garrafa pet, chocalhos feito com canos de PVC e também com tampinhas de garrafa pet. Mas o que chamou muito a minha atenção foi esse multi-instrumento que vocês estão ouvindo tocar desde quando eu comecei a falar. Esse aqui é o Calcula Jazz, que tem como base uma calculadora e dois tambores feitos com canos de PVC e também garrafa pet. E aí o Calcula Jazz, que é esse instrumento que vocês estão visualizando aqui, ele é meio que o resumo disso, né? Então a gente busca várias fontes para poder extrair algum tipo de sonoridade, né? Então quando a gente encontra uma garrafa pet, encontra um cano de PVC, encontra um plástico, se você somar tudo isso e dentro do nosso foco que é a inventividade, a gente consegue criar elementos que produzam som. O local tem uma loja onde os instrumentos produzidos são colocados à venda para o público externo. Com 40 anos de existência, o Tapera das Artes é uma escola de vida, trazendo a música como ferramenta de cidadania e empoderamento de crianças e adolescentes de Aquirais. O principal objetivo da Tapera das Artes é transformar as pessoas, transformar vidas, né? Pela alegria, pela motivação, pela paixão de viver, né? E a arte é um ótimo instrumento para isso. E nós trabalhamos com a música, principalmente com a música, mas hoje nós temos o Ateliê de Artes Visuais, temos também o Ateliê da Luteria, que é a Criação e Construção de Instrumentos Musicais, que está dentro da música. É muito âmbulo que nós temos que oferecer para a sociedade aqui, né? E essa aprendizagem musical transforma a vida das pessoas, muitos se tornam músicos profissionais, outros professores de música e músicos também que atuam, né? Se apresentando. E dentro da Luteria, a mesma coisa, a gente estimula também a criação, a composição musical, ou seja, no meu caso, eu trouxe essa parte que eu desenvolvi na minha vida, que é pesquisar esses materiais para criar instrumentos musicais, descobrir essa sonoridade e criar música.